Tu sabe que tu tem coração peludo, quando numa situação em que tu tinha que estar assim pistolaça, você tá o que? Só se divertindo horrores, porque a pessoa que te ferrou tá mais lascada que você. Saíram os documentos da Ana Cristina Valle, a mulher 02 do Minto. E segundo a PF, a mulher movimentou 9,3 milhões entre 2019 e 2022, sendo que a mulher ganha 8 mil reais. Tipo, a mulher deve ter roubado dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, dinheiro público. Mas agora eu só consigo pensar que ninguém na familícia deve estar dormindo, pensando numa possível delação premiada. E aí eu fico pensando, nossa, gente rica não sabe passar dificuldade, não consegue passar 5 minutos com um pano na cara por causa de um vírus mortal. Não consegue fazer isso. Aí eu só fico pensando, cantar é questão de tempo. Vai cantar aquela canção fantástica, a canção do X9. Eu tô esperando pra comprar o álbum. Agora é hora daquelas coisas que vocês já sabem. Curtir, compartilhar. Bora militar junto? E aí E aí